Equipes de segurança aqui de Maringá, principalmente do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Uma aeronave sobrevoando Maringá. Problemas no trem de pouso. Nossa equipe acompanhou tudo. A primeira manchete com você, Fábio Guilhem. Graças a Deus o avião conseguiu pousar com segurança. O trem de pouso funcionou. Já está aqui o alívio já de todos os que estão ao redor da pista. O avião conseguiu pousar. Graças a Deus pousou com segurança. Aí a imagem da aeronave que, graças a Deus, pousou com segurança no aeroporto de Maringá. Ela ficou rodando por mais de uma hora em cima de Maringá. Dentro da aeronave, 68 passageiros. Mais uma manchete com você, Fábio Guilhem. Depois de todo esse susto, você vê imagens aí desse avião se aproximando ali do Saguão, do aeroporto de Maringá. É o avião da Azul, que saiu de Curitiba com destino a Maringá e conseguiu fazer o pouso normalmente com segurança. 68 passageiros a bordo aí. As equipes de resgate estavam todas as margens da pista. Bombeiros, médicos, enfermeiros. Porque o avião precisaria pousar sem o trem de pouso. Mas deu tudo certo, o trem de pouso funcionou e, neste momento, os passageiros estão chegando aí no aeroporto de Maringá. Graças a Deus. Vamos ao vivo ao aeroporto de Maringá. Vem comigo. Mochilinque chamando. A aeronave está lá, neste momento, no pátio do aeroporto de Maringá. A equipe está trabalhando ali para ver qual foi o problema. Porque o painel não indicou que o trem de pouso da frente da aeronave tinha descido. Por isso, atenção muito grande. O piloto e o copiloto ficaram sobrevoando Maringá, Ivatuba, Doutor Camargo, Castelo Branco, por mais de uma hora. Para gastar o combustível, para a hora que tivesse no mínimo ali de combustível, fazer o pouso. Ao vivo, Evandro Mandador, está no local. Os técnicos da Azul já estão trabalhando na aeronave para saber qual teria sido esse problema técnico. Você ao vivo, Evandro. Estão trabalhando, sim, viu, Sal. Inclusive, a aeronave nem retornou à cidade de Curitiba. Vai passar por uma manutenção para tentar identificar qual foi o problema apresentado no painel que não apontou que o trem de pouso dianteiro estava, sim, acionado para fazer um pouso seguro aqui no aeroporto de Maringá. A aeronave está aqui, passageiros estão bem, mas o susto foi muito grande. Momentos de apreensão, momentos ali de nervosismo também, por conta dessa situação que durou mais de uma hora aqui na cidade de Maringá. O pouso foi um sucesso e, graças a Deus, os passageiros estão bem. A aeronave vai para a manutenção, Sal. Aí, a gente vê já os mecânicos da Azul que estão, nesse momento, trabalhando na aeronave. A imagem é ao vivo, 11 horas e 54 minutos. Você acompanha as imagens ao vivo ali. Provavelmente, foi algum problema no painel da aeronave. Por quê? Os pilotos, e aqui em Maringá a gente tem vários pilotos que, inclusive, estão nos assistindo nesse momento. Quando você aciona para descer ali o trem de pouso, dá no painel. Ok, ok, ok. Das três rodas ali, ó. A da frente e as duas rodas de trás. Só que a roda na frente detectou no painel que não tinha baixado. E por isso, a preocupação. Na hora, o piloto, ele manteve contato com a torre de comando, informando que estava com um problema. A torre de comando acionou todo o sistema de segurança do aeroporto. Os caminhões do Corpo de Bombeiros, veio o apoio da central. Todos os caminhões foram para a pista para aguardar o momento do pouso, que seria o momento de um pouso ali perigoso. Sem a roda na frente do trem de pouso desta aeronave que você está vendo aí. E qual foi a orientação da torre de comando? Para o piloto ficar rodando em cima de Maringá. Só vê para mim se tem a imagem lá que mostra que o piloto rodou em cima de Maringá por mais de uma hora. Porque o voo de Curitiba a Maringá é mais ou menos 40 minutos. Quem anda de avião sabe que é mais ou menos isso. Demorou mais de duas horas para a aeronave pousar. Essa imagem aí é de um aplicativo que tem e mostra a visão do piloto. E é desta aeronave. Está vendo ali o aviãozinho ali? O AD2733, que é o voo que estava vindo de Curitiba para Maringá. E o piloto ficou sobrevoando a região de Maringá por mais de uma hora. Gastando combustível para não ter nenhum risco na hora de pousar. E aí ele sobrevoou bem mais baixo ali o aeroporto e pela torre de comando eles conseguiram, pelo binóculo ou algum outro equipamento, ver. E teve a visão que o trem de pouso da frente, que não estava, pelo menos como está constatando no painel da aeronave, que tinha baixado, que estava baixado. E aí já veio a segurança. E aí ficava-se a pergunta. E aí? Baixou de verdade ou só baixou e não está fixo? Porque na hora de pousar pode ser que está bambu ali. E aí a preocupação seria muito grande no momento do pouso. A Tenente Bruna, logo depois que acompanhou ela, que é oficial diária do dia de hoje, falou sobre a situação. Vamos ouvir a sonora da Tenente Bruna falando sobre a situação que, graças a Deus, deu certo. Coloca... Tenente Bruna, não. É Tenente Camila, do Corpo de Bombeiros de Maringá. Vamos ouvir a Tenente Camila. Senhores, bom dia. Tenente Camila, oficial diária. Eu estou saindo aqui do local. Tivemos um pouso tranquilo, graças a Deus. Então, a princípio foi um problema ali no painel que não mostrou que o trem de pouso dianteiro tinha acionado. Porém, a torre conseguiu visualizar quando ele chegou um pouco mais próximo aqui, que o trem de pouso estava assim baixado, que não iríamos ter problema. Da mesma forma, deslocamos e deixamos nossas equipes em quiapeta, tendo em vista que realmente poderia apresentar algum problema no trem de pouso na hora que fosse pousar o avião. Graças a Deus, aí a Tenente falando, não teve problema algum. Ao vivo, a imagem direta do aeroporto de Maringá. Quem estava para embarcar nessa aeronave, para voltar agora ou para Curitiba ou para São Paulo, para Campinas, o avião não vai subir, não. Olha aí, ó. Aí é o mecânico da aeronave que está, nesse momento, verificando a situação, que eles têm que detectar qual é o problema. Por que que deu esse BOzinho na aeronave e causou todo esse transtorno? Os mecânicos estão trabalhando, a gente vê a imagem ao vivo do aeroporto de Maringá. A aeronave está ali, a aeronave já foi abastecida, mas o voo que sairia logo depois da sequência de Maringá ou para Curitiba ou para São Paulo, por enquanto, não saiu. E quem vai embarcar também fica naquela tensão, né? Será que vai consertar o avião ou vai ter BO de novo? Vem comigo, ao vivo, direto ao aeroporto de Maringá. O Evandro está me chamando porque tem algumas entrevistas de pessoas que estavam dentro do avião que falou o que sentiu no momento em que o piloto falou a situação. Porque o piloto é obrigatoriamente, ele é obrigado a falar a situação. Porque o avião vem de Curitiba, ele pode até dar uma volta sobre Maringá, ele sempre faz isso, né? Ele passa quase em cima do aeroporto, vai lá próximo de Ivatuba, passa perto de Dr. Camargo, vem e pousa no aeroporto de Maringá, igual aquela aeronave que está chegando agora ali, ó. Está passando ali, vindo aqui para cá. Quando ele começa a rodar, todo mundo que está dentro da aeronave falou tem BO aí, tem alguma coisa. E o piloto é obrigatoriamente, tem que falar sobre a situação. E o Evandro tem informação porque passageiros falaram com a nossa equipe. É isso, Evandro? É isso mesmo, Sal. E como você disse, a todo momento o piloto foi muito transparente a respeito da situação que estavam ali enfrentando, qual era o problema mecânico apresentado na aeronave e repassou isso a todos os 68 passageiros que estavam no avião. Ele mencionou que havia sim um problema no trem de pouso e que, por isso, ele iria queimar combustível, aguardar as instruções da torre de controle para depois proceder, ver alguma forma que eles iriam fazer para organizar esse pouso de emergência. Tanto que deu tempo de todas, todo o aparato de segurança sendo mobilizado, o corpo de bombeiros deslocou de Maringá para cá, tem o corpo de bombeiros também abrigado que fica aqui no aeroporto, o SAMU também foi acionado, então toda a equipe, toda a segurança foi montada. Eu conversei com um empresário que estava nesse voo, ele falou sobre os momentos ali de muita ansiedade, de muita preocupação também, né? A angústia que ele passou, estava bastante até com o rosto vermelho ali por conta do choro, de angústia, e disse que a operadora foi muito honesta a todo momento, a Azul Linhas Aéreas foi muito honesta, essa é a questão do protocolo. Vamos acompanhar a entrevista que eu fiz com o Rui Costa, que ele é empresário, vinha de Curitiba para Maringá, neste voo que apresentou esse incidente. Vamos ouvir. Rui, você saiu de Curitiba, quantas horas de voo por conta dessa intercorrência? Nós saímos de Curitiba 8h30, 8h30, 8h33, praticamente aí 4 horas de voos. E ficou todo esse tempo? É, ficamos todo esse tempo. Uma hora de voo, normal, né? Só que quando foi se aproximando aqui do aeroporto de Maringá, eles, quando fizeram o levantamento para pousar, não conseguiram, né? Deu esse percalso aí. E a sensação lá dentro, como é que o pessoal estava? É horrível. É a sensação que a tua vida acabou ali. E ele avisou? Ele avisou, disse que não tinha acionado o trem de pouso, e que a gente, que eles estavam tomando as medidas cabíveis. Mas que medida cabível que tem para uma aeronave pousar, a não ser no solo? E aí, veio na tua cabeça, né? A aeronave cheia de combustível, tocou o chão, o que que acontece? Explode. E não só isso, né? Uma vez que deu uma pane lá no trem de pouso, poderia ser dada uma pane em outra coisa também. Mas, graças a Deus, não era. Eles foram bem honestos em falar também, né? Totalmente honestos. Em falar. Mas é a realidade, mas que choca, né? Se prepararam, preparou todo mundo bem preparado, né? Liberou combustível, parece? Eu acho que esse tempo que eles estavam aí rodando, era liberando combustível, então... Pra deixar todo mundo insegurado. Tô vendo que você tá bem contente, tá com o olho até meio... É que assim, nasci de novo, né? Agora eu posso começar do zero, de volta. A gente valoriza mais daí, né? Valoriza mais. Você dá até uma hora pra você repensar a tua vida. Claro que essa é uma segunda oportunidade que, às vezes, muita gente não tem, né? Não teve. E a gente que tava ali, a gente teve um tempo pra repensar a vida, sim. Você é maringaense? Não, eu sou... Eu sou... Nortista, pé vermelho, mas eu sou... Hoje eu tô em Curitiba. Curitiba, tá vindo visitar aqui. Tô vindo visitar. Mas gosto da região porque é minha terra. Será que tem ateu essa hora, Sal? Eu acho que não, né? Principalmente quando o piloto informa a respeito de um problema tão grave que é esse do trem de pouso dianteiro da aeronave que chegava aqui na cidade de Maringá. Mas o clima, Sal, agora é de tranquilidade, como o mesmo empresário disse, né? Agradecendo aí pela nova oportunidade, pelo susto que passou, né? Por conta disso. Já pensou em coisas ruins, que a aeronave iria explodir quando tocasse no chão. E não é pra menos, né? Quem tá na situação de estar no interior da aeronave pensa muitas coisas também, faz orações, reza, né? E foi um momento muito tenso. Principalmente a gente percebeu isso em todos os passageiros. No momento em que eles estavam deixando a aeronave aqui, até mesmo as comissárias que faziam ali o trabalho delas, né? Quando chegaram, já comemoraram ali por ter dado tudo certo, porque mesmo elas que são acostumadas a voar, a passar por uma turbulência, por uma pane, elas comemoraram a chegar por aqui. Mas essa diferença da torre, como você explicou, Sal, a torre conseguiu visualizar que apesar do painel da aeronave estar apontando que o trem de pouso dianteiro não estava funcionando, o painel mentiu. Ainda bem, né? Porque se o painel fosse ao contrário, seria bem pior, sem dúvida alguma. Mas a torre conseguiu visualizar que o trem de pouso estava operando normalmente, estava já acionado, por isso autorizou o pouso e tudo aconteceu sem nenhuma intercorrência, Sal. Tá aí. Os procedimentos de segurança, o treinamento que é feito com a equipe do aeroporto é muito bem feito. Por isso, tem muita gente que fala assim, mas salsicha, por que tem que deixar lá três, quatro caminhões do corpo de bombeiros no aeroporto sem fazer nada? Porque fica parado lá os aviões? É pra esse momento. O aeroporto só tem o nível que tem por causa da segurança pra esses momentos. Já teve outras vezes que ocorreu aqui em Maringá e dessa vez, graças a Deus, foi uma falha no painel, mas toda a segurança foi feita. A imagem que você tá vendo é uma imagem de um aplicativo que mostra como fosse a visão do piloto. Tá vendo, ó? Você vendo na televisão, lá na frente tem a pista do aeroporto de Maringá. E foi mais ou menos nesse ponto onde o piloto passou que a torre de comando conseguiu, provavelmente, com algum equipamento, algum binóculo, eles conseguiram ver que o trem de pouso da frente, que não tava, pelo menos, constatando no painel, tinha baixado. E aí ficava uma outra dúvida, só baixou ou tá travado, então pode descer com segurança. E aí, o momento em que o piloto desceu com toda a segurança, te vê que os dois motores da aeronave... Coloca pra mim a manchete do Fábio sem o áudio dele, fazendo favor, busca pra mim lá, Júlio. Que eu vou colocar que você vê que as duas hélices, que ali é um turbo-hélice, as duas hélices estavam desligadas e o motor estava bem devagarzinho pra não ter o risco. Aqui, ó, ali o momento em que o Fábio filmou, ó lá, os dois motores desligados e o piloto, ele foi muito experiente, com toda a segurança, fez o pouso principal. Ele começou a pousar no início da pista pra não ter o risco de nada, mas todo o sistema de segurança estava próximo da pista, caso acontecesse alguma coisa. Agora, o que falou o empresário aí, o Rui Costa, foi muito interessante. Por quê? Só quem estava dentro da aeronave sabe o que eles passaram. Nós aqui de fora, acompanhando, porque a gente estava na nossa redação de jornalismo, acompanhando a atenção das notícias, acompanhando pelo aplicativo, acompanhando as informações da Record de São Paulo, que estava perguntando sobre a situação, o nosso repórter Fabio Guilherme, que estava lá no aeroporto, o Evandro, que estava num outro ponto do aeroporto, e todo mundo com aquele pensamento positivo. E rezando, nós somos humanos. O Fábio Guilherme falou pra mim que ele ficou o tempo todo rezando, ali na cerca, onde ele filmou aí, ó, é aquela cerca do outro lado da pista, porque lá está a sala de comando, onde embarca, e eles estavam do outro lado. E o Fábio Guilherme, uma pessoa muito cristã, ele falou, Salsicha, eu fiquei o tempo todo rezando pra dar tudo certo. E eu tenho certeza que muita gente estava rezando, e graças a Deus, deu tudo certo. Só mesmo a falha ali no equipamento, que o avião é mais tudo equipamento, né? Falhou o painel, e deu tudo certo, graças a Deus. O Evandro continua lá, mas tem muitas pessoas que estão me assistindo. São 68 passageiros que estão me vendo agora, o pouso, e eles estavam dentro da aeronave. E como o empresário falou, eles têm, graças a Deus não foi nada, mas na cabeça deles foram mais de uma hora e meia ou duas horas deles dentro da aeronave, com o pensamento que poderia acontecer alguma coisa com eles. Se coloque no lugar de um desses passageiros, ou do piloto, ou das aremosas que estavam ali dentro da aeronave. Já já eu volto lá no aeroporto de Maringá. Vamos com outras manchetes do nosso programa, do dia de hoje, do nosso Balanço Geral Maringá. Vamos falar também sobre mulheres empreendedoras. É, a nossa série de reportagens falando sobre a Semana da Mulher. Coloca a manchete no ar. As mulheres estão cada vez mais perdendo o medo de empreender e criando negócios que fazem muita diferença na vida das pessoas. Lute pelos seus sonhos, corra atrás e não desista. Sempre com muita garra, com força de vontade, persistência e resiliência, sempre se adaptando ao meio, porque às vezes a pessoa acha que ela tem que ter uma empresa, tudo lindo, maravilhoso, e não precisa. A gente pode empreender dentro da nossa casa. A força da mulher, nossa série, mais uma reportagem do dia de hoje. Uma outra manchete. Estudantes da Universidade Estadual de Maringá estão passando dificuldade para comer. Isso se alimentar. Por quê? O RU, restaurante universitário...